Vai, vai, vai! Viu, o HA não sabe o que tá fazendo Ah, depois eu faço o hatch sozinho e pego o Level 2 Você tanquei para nós, né? Ele foi bem lerdinho, né? Eles não vêm fazer o buff. Ah, errei. Troei. Ela quer brincar. Ah, eu morro para o buff? Ui, quase pegou a mim essa porra. Eu queria brincar um pouquinho, mas não curou porra nenhuma. Ai, merda. Ai, merda. Tá proibido errar a skill, babaiaga, filho de uma égua. Tá proibido errar a skill, então. Eu sinto que o matchmake da conquista cada dia é pior, velho. Tipo, o Raul não sabe o que ele tá fazendo, tá ligado? Tá ligado? Ai, vida dela. Hum, que ódio. O matchmake tá muito ruim, eu tô sentindo, da conquista. 1 barra 5, esqueça tudo. Peguei a 2 agora que o cara pegou o jungle, mas foi a DC, foda-se. Às vezes bugou na tela dele, né? Acontece isso às vezes. Eu errei meu anel, mano. Meu anel trollou. Obrigado. Eu acho que ela morre para isso. Fodendo o cara. Ah não, eu achei que você era a Widdix. Eu não queria brincar em você. Ah, que troll. Você não deu saber ontem, José Carlos? Tá bugando o meu sorteio aí, pô? Tá bugando o subcount aí? Tá bugando. Tá bugando. Tá bugando. Tchau. 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 É, eu tava ranking de o Zordika Eu tava ranking de o cara da Red Kid e a gente vai fazer assim Ah, chega por hoje Chega por hoje não, chega por agora Tipo assim, o cara fez Torre de Blink, build das Casas Bahia e ainda deu Red Kid Ok, ok, ok Ok, ok, ela foi solada A casa vai é muito ruim Não, esse aqui não é ranking não Ah, ele tá a puta com o God inimigo Ganca, mas ele vai clicar 4 e vem embora Ah, assim, eu acho que dá pra dar ali Deixa eu ver o vídeo dele Só o Itzio aqui não tá destacado Dá pra gancar Ô, louco, vale o professor recebe de 8 meses raiozinho, tamo junto Pra pular, Monster Ai, tô tonto Fiquei tontinho Não, o cara que fez o Smash Track é BR, velho Ele aumentou a extensão pra funcionar no celular, velho O cara é muito God, cara Muito bom, parabéns pra ele, de verdade Tem que fazer os gringos jogarem agora Usarem a extensão, tá ligado Um Prime por um Beats? Pode mandar um Prime, mas eu não tenho Beats Ele mandou PM Eu comentei na live assim Ah, seria bom se a extensão funcionasse no celular, né Algum dia a Twitch arruma isso Aí foi lá, o cara arrumou isso, tá ligado O próprio cara que fez o negócio e mandou pro PM pra mim na Twitch Ok, left lane On my way Ok Your middle tower Zulger Gotta keep escape sharp Ultimate is down An enemy has been slain King's Rager On my way Retreat Chase the enemy Ah, que mentira do caralho O design é muito doente, velho O boneco forte do caralho E aí, Rodrigo Bom? Gente, mas falando sério A arrancada brasileira tá muito estranha, velho Você cai ou no matchmaking muito ruim Ou você cai com os negros que tão fazendo elo job barra elo boost Ou seja, eles entregam vitória pros seus amiguinhos Ou você cai com cheatado Uma vez a cada, tipo, 30 partidas Você cai com uma galera boa, tá ligado Aí tá difícil, velho De verdade O que mais deixa puto É o bagulho de elo boost Cheitado Messias, você tá na rede Bem-vindo, galera dos Messias O que mais deixa puto Oxi Tudo puto e cafetão? Que louco, velho Kingslayer Ele já tá fraco Bicho forte do caralho Pra mim, depois do McCrayer É o jungle mais forte Hoje em dia Ele é bom porque ele tem muita flexibilidade de build Mas eu vou fazer a build dos números amarelos Que consiste em fazer Bullstone Crush Heartseeker Como que dá o dash Pra trás É que assim O Stenzial Ele tem um caminho Você vai sempre cair De onde você começou a sua ult Se você Ultou no cara A queimar roupa Você vai cair em outro lugar Se eu tá daqui Até lá Eu volto ali Quando minha ult acabar Ela segurando a porra Do ca... Do ca... Do caixão não Do... Como é que chama aquela coisa Que ela usa? O caldeirão Ai, eu tô tonto Você quer ganhar a partida? Pega a Nezar Leite game Se eu tô num cara Você matou ele Se for gosto de papel E se você mandar um espalhar E espalhar No time inimigo Você quase halfa os carries Não, quase não Se é halfa os carries Esse reage de Twitch Te ajudou em algo? Mano, esse reage de Twitch É um bagulho muito Nada a ver Porque a galera Põe reação de meme Tá ligado? Não muda nada O reage da Twitch Que isso? Caralho, o cara Tem reflexo de um deus? Não tá ligado Eu gosto da forma que você move Eu gosto da forma que você move Cadê o VAR? Eu quero o VAR Essa os pegou nela Cadê o VAR? Cadê o VAR? Eu passei embaixo Da saia da mulher? Cadê o VAR? Não aceito Passei por baixo Da saia da mulher Da véia Caralho, o Rasen Tá duro, filho Minuto devagado Os entrarão Com contato Com a Highlands Eu não errei O jogo que bugou Juro Roubou Ah Roubou nada Eu não sei Oh, baby. My way. Ultimate is ready. Your left tower is under attack. Oh, man. Lost an ally. Complete. You're warming up now. That's a killing spree. Attack. Boom. Roasted. Boom. Roasted. Boom. Roasted. Boneco quebrado, velho. Que bonequinho quebrado. Follow me. Ultimate is down. On my way. Dá super? Dá pra fazer, não é o melhor do mundo não, mas dá pra fazer. Ah, eu vou cair mamando, não vou? Cara, eu sou toda larga. Ah, muita coisa. Se eu tivesse Heartseeker ali, eu matava uns três. Que sorrenda, pô, tá de sacanagem com o GV. Você é Brasil e eles são Alemanha, pô, esqueça tudo. Toda larga. Aí, filho. Um barra... Só te engana, filho. Agora é 2 barra 7. Cadê a 3 no chão? Ó, ele tá voltando. Ih, ele voltou. Vai levar um dive daquele modelo. Mas o Baco tá louco, o Baco tá louco. Tio Aero tá lá, louco. Tio Aero entrou em choque. Aquela autona não tem autona. Ó, 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 ó. Como acerta o glitch no ar da ult, aparece uma florzinha. Quando ela fecha, você clica. Fala, velho ir vou aguentar. Fala, chora. Fala, viatros. Tá lindo. Tá vendo? Essa porra aqui bate mais velho, meu Deus do céu. Agora fechar a Blue Stone e quando eu der minha 1 num cara ele vai levar muito, muito, muito dano. Gente, uma dúvida, a placa de vídeo séries 16, é isso que fala, 1.060, 1.600, ela não era usada para fazer mineração, né? Eu tô querendo comprar uma usada, só que eu tô em dúvida se vou comprar uma muito fudida, tá ligado? Ah, que mentira. Era usado? Ou que era as mais baratas? É, então, tipo assim, era tá numa faixa de mil e poucos. Aí a usada sai por 700, 800, assim, eu quero usar para fazer live no PC secundário, porque a placa de vídeo minha que eu uso é uma 1.050. Aí a qualidade de vídeo dela não é tão alta para live, porque a 1.650 Super e a 1.660, acho que é Super também, elas têm a qualidade melhor para fazer live. Caraca, ainda virou onde, filho? Ela lambeu a parede de gostoso. Mano, o surto bate, né, mano? Às duque, não sei. Canaga solo? É canaga solo. That's too bad. Muito longe, velho. Olha os números amarelos batendo nos caras. Os números amarelos batendo nos caras. Os números amarelos batendo nos caras. Porque ou tem nego fazendo um in-trade, ou tem nego troll, ou tem nego cheat-down. A Rank está num clima meio merda esses últimos dias. O meu Thor de Blink na última. Morreu três vezes que Thor. Um cara trabalha consertando a placa de vídeo. Ele salvou uma 3070 de mineração que estava literal queimada. Então, eu vou comprar uma 3070 TI para o meu PC. Vai ficar bala. Só que eu quero comprar uma para o PC secundário também. Para fazer a live melhor. Em melhor qualidade, no caso. Só que eu queria pagar menos, né? Mas o mais barato sai caro, dependendo da situação. Ah, eu voltei sem querer, velho. Tem da AliExpress. Mas a 3070 eu vou garantir que vou comprar um Macabundo. Não vou comprar em site usado, não. Nada do tipo. Agora a 1660 eu posso comprar usada de boas. Aí eu vou vender a que eu estou usando hoje em dia. Que é uma RX 5600 XT. E talvez vender a do PC secundário, que é uma 1050 TI. Então, é isso que eu quero comprar. 1650 para PC de live. Ah, como você não pegou ninguém. Ai, faz o O? Caraca, filha. Eita porra! Olha os números amarelos subindo. Mano, como desfigurou nele, tá ligado? Caraca, filha. Você está em um rampa? Vamos lá. Vamos lá. Toma uma bebinha. Um carro. Ai. Vem. 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 Quantos que o crítico bateu nele? Foi mil e quantos? Não, pô. O Nezai... O boneco é balanceado. O boneco é muito balanceado, rapaziada. Tem um programa que detecta se a placa foi usada para mineração. Sim, mas aí, depois que eu já comprei a placa, pô, aí não adianta de nada. O que é de malícia? É, não é ruim. Qual por esse aqui? Porque ele é verde. Vem, vem. Vem em cima de mim, vem. Ih, caiu de boca em mim, hein? Não, toma. Cadê o penta? Cadê o penta? Cadê o penta? Penta aqui, um do Nezai. Pouco quebrado, boneco. Pouco quebrado. Penta aqui, o apenas. Ah, arranqueada tá puro, velho. Não dá, não. Cheguei agora tudo dando penta, mano. Finalmente, fazia. Até que não dava penta, velho. Só dava quadra. Só quadra atrás de quadra. 25 kills, foi onde ele tá um penta? Esse aqui é muito roubado, velho. Bluestone, crush, heartseeker nele. Não tem como não ver. Joga de Nezalbo, né? Que é barato. O poder do streamer. Tchau, tchau.